DRAGON BOY TITI DRAGON BOY TITI DRAGON BOY TITI GOLI VOI! DRAGON BOY TITI DRAGON BOY TITI DRAGON BOY TITI Insieme! Eu sei que se pode ser especiais, então eu vou provar, quantos heróis, coragiosos e reales, combaterão por nós. Voluntar, que será, é o mais forte dos fortes, e te não perderá. Voluntar, que será, é o mais forte dos fortes, e te não perderá. A história é sempre. Travel.org.tb, estamos todos aqui, não parece mais sobre o que é o mais forte. Travel.org.tb, é o mais forte dos fortes. A força, a força! Travel.org.tb, é o mais forte dos fortes. Travel.org.tb, é o mais forte dos fortes. Travel.org.tb, é o mais forte dos fortes. Guarda lá, chute, porque naquele flor esplendor Cordo, não sei o que ele adivinha Olha a voz aí, olha a voz Trago o poder que eu quero, vou te esperar A magia que esplende, tem tempo, o GD It's you and me, in world that wanted to be free Tempo, chissà, quando finirá Nella fine é chi vince You, you Voglio que facciate la mia voce Voglio One, two, one, two, three, four You, 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 you Dragon Ball GD Oh, e vai ancora, última Dragon Ball GD Oh, e vai ancora, última